O último Jornal Hoje de 2011 termina aqui. Nós agradecemos o seu carinho, a sua companhia, as suas sugestões e mensagens. A gente acredita que o Jornal Hoje precisa ser feito assim, pela nossa equipe e por você. E que o novo ano seja muito, mas muito elegante. Aproveite a última tarde do ano, um excelente 2012 e segunda-feira a gente se vê. E que o novo ano seja muito, mas muito elegante.